Bimbimbinha Helena, brinco ela Helena, calor aí, vai onde? A Bimbinha tá brincando Monta o quebra-cabeça, quero ver Quero ver se é montar o quebra-cabeça Não, tá sujo Vamos montar Escorregou, cuidado Escorregou, cuidado Escorregou, cuidado Escorregou 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 Vai estragar Vai estragar O quebra-cabeça Vem cá brincar Sara Depois dessa vez eu vou amar Porque eu tava pegando o gato Depois dessa vez tudo Como você me chamou? Cabelo bonito, olha Fica muito perto do ventilador Com esse cabelo bonito Vai estragar a peça Peça do castelo Boa Boa O que? Parabéns pra Giovanna Nessa data que lhe dá muita felicidade A Giovanna de dia Sobe aí na perna do vovô Aí, aí Vem Faz igual sua mãe fazia Que coisa dessa vez aqui Ah, ela é A pima A pima também Fica em pé agora Fica em pé Sozinha Vai lá antes de mim Você quer ir atrás dela Você quer ir atrás dela, hein? Você quer ir atrás dela? Cuidado, vai cair Senta Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá que o vovô te segura Vem, senta Senta Vai ficar em pé? Vem pra cá, ó Aqui, ó Vem pra cá 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 Olha, vai subir sozinha Olha só Que menina Que menina esperta Ela é esperta Vem pra cá Subiu pra ficar aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Chama elas, chama elas Não bota a boca aí não, tá sujo Pode botar a boca aí não Senta com vocês Você quer beber? Você quer ir onde? Tá indo atrás de vocês Vocês estão aí dentro, é que aí também Você quer ir lá também? Tá bravo que ele não tá lá Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui que elas vão vir pra cá Elas vão vir pra cá Tá precisando escorregar Muito bem, põe no pé É brincar com a caixa É brincar com a caixa É a caixa do quebra-cabeça Ah, bimbinha Que calor É brincar com a caixa do quebra-cabeça É brincar com a caixa do quebra-cabeça É brincar com a caixa do quebra-cabeça